Eu faço o que quiser, pra novamente ter você minha mulher Meu coração te dou, estou carente e necessito do seu amor Te amo como nunca me amei, ninguém teria Eu faço o que quiser, pra novamente ter você minha mulher Meu coração te dou, estou carente e necessito do seu amor Te amo como nunca me amei, ninguém Essa é a roda de pagode ao vivo aqui no programa do Jacaré Pra você que ligou a televisão agora, tá estreando aqui Vendo esse monte de homem aqui, sentado na mesa É isso mesmo, a gente tá fazendo uma roda de pagode ao vivo aqui, tudo ao vivo Eu tô me sentindo um bamba, tá ligado? Opa! O pagode? Deixa eu perguntar, rapaziada do grupo de Esquina Qual a música que não pode faltar no repertório de vocês? Uma música animada, assim, que a galera, pô, canta tal música aí O que tá ruim pra mim atualmente é o carro-chefe do Esquina Tá na boca do povo de imagem lá Bacana A gente até perguntou em relação às mulheres, como é que funciona essa questão do ciúme O interessante da gente é que as nossas maiores fãs, as disquinetes Você gosta? Você gosta? É, né, cara? E tem que gostar, senão a gente te apanha Você gosta? Você gosta? Eu gostei muito Eu gosto Então elas estão sempre com a gente, que tá ali dando aquela força, gritando pra caramba Eu gosto E é super gostoso estar ali com a gente, compreendo o nosso trabalho E ela tá ruim pra mim, não pode faltar em lugar nenhum que a gente vai Já teve fã que invadiu o camarim, agarrou, a mulher bateu Não, nunca aconteceu isso Nunca teve, hein? Nunca Já teve, já, Luciano? Nunca Fã de baixo da cama Fã de baixo da cama Fã de baixo da cama Você chegar no hotel e tem gente lá dentro do quarto já E o que você faz quando você chega no hotel e tem alguém dentro do seu quarto? Chegar no ônibus, no ônibus, você chega no ônibus, tem no ônibus também E o que você faz numa situação dessa? Carinhosamente a gente se apresenta, oi, tudo bem? Eu sou o Luciano, você fulana Só que a gente precisa descer, senão o produtor é chato ali Eu vou perder minha paga, se você quiser não te encontrar aqui dentro Parceiro, numa caravana do problema do jacaré, você tem uma mulher dentro do ônibus O que acontece com ela? Ah, não sei, não Eu chamo segurança, boto pra fora Ah, você põe pra fora? Põe pra fora, mas só se colocar pra dentro Põe pra fora, o negócio aí não Ô, gente A única mulher que eu chego em casa, ela tá na cozinha lá É com a panela de pressão pra me bater E aí, Eduardo? Vamos fazer o seguinte, vamos passar o telefone de contato de vocês? Vamos lá, vamos lá Vamos lá, começar pelo grupo de esquina O telefone de contato é 021-9644-42681 Lembrando, né, que a gente pode divulgar aqui a nossa roda de samba Claro, divulgar tudo aí, meu irmão Então, toda sexta-feira, grupo de esquina no Sambola Hall Fica lá na Abolição Samba do Pecado Toda semana é um pecado diferente Vamos lá, vamos lá nesse Samba do Pecado aí Posso ir nesse aí? Já estão convidados Já estão convidados a galera do Juventude aí Inclusive, essa música aí marcou minha infância, cara Pô, que legal Eu nem sonhava em tocar samba, pagode Escutava essa música, que era o maior sucesso Você era um menininho Você era um menininho, um menininho ainda, né? Era bem pequenininho, cara Você assistia Emanuele na Band Você nem namorava ainda Você não tinha namorado ainda Namorava nada Não tinha nem vontades ainda, cara A cara cheia de espinha, né? Só namorava com Emanuele na Band A revistinha da Feiticeira Lembrando, lembrando também aqui A gente tem a roda de samba lá na Chopperia Nogueira Fica em Quintino também, próxima Piedade, lá no Rio de Janeiro É todo domingo Quarta-feira também, o Espeto do Meia, lá no Baixo Meia Nossa roda de samba também É a partir das 22 horas Deixa eu só fazer um agradecimento Posso? Dá vontade, passa pra vocês Queria agradecer os nossos produtores que não poderam estar aqui Que é o Diego Madeireiro e o Rafael Milagres Agradecer também a Renata, que trabalha com a gente lá Que é a nossa back vocal, tá sempre dando a força É o produtor do nosso disco Que tá saindo aí Que é o Silvio Neto É um cara que é fechado lá com prateado A galera toda aí conhece Né? E é isso aí A gente vai vir lançar o CD aqui Se deixar a gente vem Com certeza, eu aproveito mais o seguinte Passa as redes sociais aí Quem quiser adicionar, sabe mais da agenda do Grupo de Esquina aí Como é que faz? É, agenda do... As redes sociais do Grupo de Esquina É o Instagram, arroba Grupo de Esquina E Facebook, Grupo de Esquina também É só acessar lá Tem vídeo, tem... Tem a música de trabalho, já tá lá também Tem as fotos dos nossos shows Tem tudo lá Quiser baixar no SoundCloud também Já tá lá a música Tá ruim pra mim, é só pedir Liga pra FM o dia lá no Rio de Janeiro Liga pra Jade de São Paulo Que em breve ela tá chegando aí E com certeza não estará mais ruim, né? Vai ficar bom, né, Ronaldo? Não, vai E não... Ó, lembrando que não é Grupo de Esquina É de Esquina É, de Esquina, mano Entendeu? É de Esquina Grupo de Esquina Dá uma olhada lá Luciano e o Juventude de CA Como faz pra contratar? Bom, Juventude de CA é 3608-2617 Esse é o telefone em São Paulo E www.juventudeca.com Lá você vai encontrar tudo relacionado à juventude Instagram, Twitter, Facebook e outras coisas mais aí também Conta bancária www.juventudeca.com Conta bancária também pra depositar um pouco Você aí, 15 anos atrás aí, conheceu alguém do Juventude de CA Tem algum filho com eles? Pode ir lá também Manda um e-mail lá pra gente de pensão, né, Fumaça? Quem foi, Fumaça? Fala no microfone logo, filho Qual é o time que você está no Rio lá, velho? Bom, eu sou o melhor do Rio Eu sou tricolor Sou fluminense O nosso amigo Delamarque aqui é flamenguista E o Nuque também é flamenguista O Anderson é baiano, cara O nosso cotó é baiano Vem o Botafogo não Botafogo caiu, ninguém conhece o Botafogo agora, né? Pior que tem dois integrantes Um da produção e um do grupo mesmo que não pôde estar aqui Que são botafoguenses que estão lá Eles não vieram por causa disso Comendo a gente sacanear eles Estão chorando até hoje Estão chorando pra caramba Vamos fazer o seguinte Vamos cantar mais ao vivo Vamos fazer uma mescla agora Vamos lembrar o negócio aí da época É o De Esquina do Rio e Juventude S.A. de São Paulo Fazendo um pagode ao vivo aqui no Progresso do Jacaré Vamos fazer um pupurri bacana Vamos fazer um pupurri pra encerrar o programa com os dois? Vamos lá, vamos lá Então vamos lá Roda de pagode ao vivo no Progresso do Jacaré Agora o De Esquina do Rio e Juventude S.A. Vamos lembrar essa época que esse rapaziada do L Alô de Esquina E quando o temporal passar Tudo normalizar Podemos conversar Ouvir Sua voz ecoar Ou a iluminar Nós dois E quando Quando O temporal passar Vamos cantar Esse é o programa do Jacaré Podemos conversar Ouvir Sua voz ecoar Ou a iluminar Nós dois Quando Quando você Sente vontade Quando você Tiver coragem Vem me procurar Quando você Sente saudade Te beijar E vem Amor Amor Entre nós É só uma bagagem De desejos, prazeres, de lenhagem Sente teu corpo ou meu corpo E a lucidez dos teus afagos Se declamem pra chamar Ai, que atingueleiro Vamos continuar Quando eu não puder Fizar mais a vida E quando as minhas pernas Não puderem aguentar Leva meu corpo Junto com o meu samba O meu anel de banda Entrego a quem mereça alçar Eu vou ficar No meio do povo espiando Minha escola fica Camisa verde e branco São Paulo Mais um carnaval Antes de me despedir Deixa o sambista mais louco O meu pedido final Antes de me despedir Deixa o sambista mais louco O meu pedido final Eu quero ouvir Diz quem é esse coral Não deixa o samba morrer Não deixa o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não, não Não deixa o samba morrer Não deixa o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar É isso aí, então vamos atualizar, vamos atualizar Vamos desclimatizar, vamos desclimatizar esse negócio Vamos finalizar com chave de ouro, Juventude S.A. e Grupo de Esquerda Obrigado você de casa pelo carinho, amanhã estamos de volta, viu? Vamos que vamos O programa é do jacaré Pode me esperar que eu tô chegando aí Hoje é dia do bicho pegar Eu quero aquela lingerie E aquele jeito de me olhar É muita lenha pra queimar E quando a gente acender Vai dar trabalho pra pagar E só vai dar eu e você Nos turunar Pode guaraná e abanduim Hoje eu tô afim de caprichar É que só você me deixa assim Com a boca seca pra beijar Tira o cadeado do botão Põe aquele vinho pra gelar Deita, cheirazinho, põe o som E o incenso pra climatizar É muito chantão e tudo de bom Pra desestressar A luz em neon A gente tem um batom depois que eu vou ar Pra desestressar A luz em neon A gente tem um batom depois que eu vou ar E nesse clima gostoso A gente vai se despedindo Deixando um forte beijo Um carinho pra vocês de casa Que prestigiou o programa do Jacaré O longo desse ano A gente preparou um especial bonito pra vocês Grupo de esquina Juventude S.A. Um pagode ao vivo Um feliz natal A todos vocês A toda a nossa audiência Um beijo Brasil No segundo andar Hoje, Guaraná e Amendoim Hoje eu tô a fim de caprichar Caprichar É que só você me deixa assim Com a roupa seca pra beijar Tira o gageado do bordão Põe aquele vinho pra gelar Tenta cheirosinho e põe o som E o incenso pra aclimatizar É muito chantão e tudo de bom Pra desestressar A luz em neon A gente tem um batom depois que eu vou ar É muito chantão e tudo de bom Pra desestressar A igreja do Jacaré